Hoje estamos aqui em Ubirim, Ceará, Pé de Fortaleza, 90 quilômetros, 95 mais ou menos. Aqui o Zé Mesquita aqui, gente boa, pai da Arolise, da Bete, Mesquita, mostrando aqui como é que ele faz aqui para enfrentar a seca aqui no Ceará. Todas as garrafas que estão aqui, todas, estão lotadas aqui de água, para a prevenção aqui, porque falta água, né Zé, com frequência, né? Aí você pega na garrafinha devagarzinho, aí vai, né? A caixa aqui toda cheia d'água, a rabo tem para chegar. A caixa em cima, é. Falta água aqui com frequência, Zé? Falta, a gente falta semana. Semana sem água, cara. Aqui tudo cheia d'água também. Olha aqui, rapaz, mais uma cisterna aqui, lotada de água. Lotada, 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 ali tudo cheia d'água. Pô, você sabe enfrentar a seca, viu, cara? É o jeito, cara. É o jeito, é a vida, né Zé? É a vida. É a vida. Isso, é. Olha aqui, cara. O que é o Ceará, né? Aquela dificuldade, né? É verdade, é. É, as garrafas lotadas de água para futuramente aí, ó. É, porque se tem mesmo para tomar banho, nós já roubamos bem. Quer dizer, Zé, quer dizer que é comum, falta água aqui semana? É, tem semana que falta semana quase toda. Tô certeza. Nossa, rapaz. Vamos lá. Rapaz, não é brincadeira não, velho. É isso, é isso. Pronto. Brincadeira. Tudo cheio d'água. Tudo. Que ela ali, só não entende aqui, porque aqui é garfo do leite. Rapaz. Tem que lutar com leite. Complicado, né, cara? É. Vamos esperar ver se esse ano cai água aí, né Zé? Deus é perfeito, nós temos um bom inverno, né? É, vamos torcer, né, cara? É. Porque o mundo é assim mesmo, até o planeta Terra é assim, né? Com suas imperfeições, né? Tudo cheio d'água também, ó. Tudo cheio d'água aqui. Tudo com água aqui. Aqui é só água. Tudo, tudo, tudo. Olha aí, o que é a vida, cara. Tem que mostrar que não tem água. Já, ó. Tá aqui, ó. Água também. Aqui, ó. Olha, rapaz. Tudo tampadinho por causa da dengue aí, né? É, tudo, 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 tudo. Caramba, Zé. Porra. Mas é isso aí, você é um cara prevenido, né? Não, você tem que ser prevenido. O homem prevenido vale por dois, viu, Zé? É verdade. Todo mundo já tem comigo. É. Aqui é a garrafinha. Também a água. Aqui é a água. Aqui vai ter bem. É. É. Caramba, hein? Pronto. E tudo isso aí é, as águas que estão aqui nas garrafas, é água de consumo, né? Pra beber e tudo, né? Não. Aqui só é pro consumo. Pra tomar banho. Aqui só é quando falta, a gente toma o banho, aí bota pra cozinhar tudo bem, né? Ah, pra beber é aquela mineral. Você compra mineral. Não, pra beber é vem do recife, do posto profundo. É aquela água que eu te mostrei. Ah, aquela que eu te mostrei no outro quarto. Ali é pra beber. É. Olha aí, cara. Beleza, hein, Zé? Aqui também. Isso aqui tudo é água de beber, tudinho. Ah, aqui é de beber. É. Beleza. Aqui ninguém não mistura água não, gente. É. Tudo é cheio, tudinho. É. Tá cheio. Beleza, vamos lá. Que bom, cara. Só, né? Só esse aqui que eu vou mostrar. Esse aqui é o meu frio de leite, ó. É. Ah, aqui. O leite tá aí. É, isso aí. O leite é bom, né, Zé? É bom. Beleza. Beleza. E pronto. Pronto. Tá resolvido, né, Zé? Não, pode filmar. Não, isso aqui é bom que é pra analisar a olhada, viu, Zé? Não, não? Mas tá saudade, cara. É verdade, é. Porque eu não gosto de foto, não. Foto não tem graça. É verdade. O bom é o vídeo. Porque você vê aí a voz do cara, né? Você tem a voz, né? O movimento. É verdade. Beleza, cara. O Zé, o Zé, pra enfrentar a seca aqui, que é brava no Ceará, você vê. Ele tem ali várias garrafas, inúmeras. Filmei aqui. Garrafas cheias de água pra consumo e água que não é pra consumo. Mas ali, todas lotadas. Aí, com... Ele disse que às vezes falta água durante uma semana. Falta. Né? O álcool tá secando. Nossa. Aí ele enfrenta, né? Só tem um porção. Ele é prevenido, ó. Ele bota tudo ali, estoca tudo. Não fica sem água aqui a casa. Parabéns. Desde o lixo que ia faltar, a gente vai usando a garrafinha. Beleza. Beleza.